Fala pessoal, bem vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate, deixa eu mostrar aqui meu equipamento, eu tô com a Kaiser Blade com 432 de ataque e uma afiação verde bem grande ali né galera. Eu tô com 7 danajarala com High Grader Plug, eu tô com o Capture Expert que me dá mais itens quando eu capturo o monstro ali na recompensa depois que a gente captura, eu tô com o Paralyzer, Negate Paralyzer na verdade, que vai negar ali a paralisia, Auto Guard que vai me ajudar a defender e o Spectre Swing que diminui a duração de picaretas e bugnets quando eu utilizar na quest, que não vai ser muito necessário nessa quest. A gente vai caçar aí galera, a Hachian e o Hathalus né, essa quest aí que tem todo o Monster Hunter galera, nessa daí a gente vai caçar eles com uma Charge Blade né, deixa eu pegar aqui o Buff, pegar um pouquinho de defesa contra fogo, esse 7 aqui danajarala ele tem um pouquinho de defesa né, tem uns 5 de defesa contra fogo, se a gente conseguir pegar mais aqui é melhor ainda. Beleza, pegou ali ó, Fire Starter né, que é aumentar ali a minha resistência contra elemento fogo né, vamos lá caçar eles, caçar a Hachian e o Hathalus né. Lembrando que essa quest galera, ela tem ela em todos os Monster Hunters né, se eu não tô enganado, eu não sei aí exatamente do primeiro Monster Hunter que eu não lembro, mas no 2 eu sei que tem, no 3ª geração eu sei que tem, aqui né, ele tem. Então é uma quest muito conhecida aí né, caçar esses dois. Bom, a Hachian vai começar aqui nesse próximo mapa, vamos usar uma Mighty City, vou entrar aqui primeiro, vou usar... opa, já me viu. Bom, vamos lá, vamos tentar marcar ela aqui. Tinha esquecido do High Grade Plug galera, esqueci que eu não escuto o grito dela né, bom, vamos lá. Vamos tentar carregar aqui minha Charge Blade já, só peguei um ângulo estranho ali, mas consegui acertar ainda. Carregar esses 3 fios aqui né, opa, deu a chance, vamos lá. Beleza, já carreguei aqui uma barra inteira né, de capos, vamos lá, vou jogar pro escudo. Ai caramba, saí daqui de perto, quase tomei ali uma rabada. Vamos manter nesse rodo dela aqui. Já enchi inteiro aqui. Vamos ver se eu consigo acertar o rabo dela. Calculei um pouquinho a distância, calculei errado a distância né. Não tem rabo nenhum. Ah, pensei que ela ia virar a cara. Bom, já que ele tá soltando ali no meu QR, vou soltar um Full Burnt aqui nela né. Ninguém mandou virar a cara pra mim. Vamos lá galera, vamos encher aqui. Guard Point, hum, por que que eu dei Guard Point né, eu tenho High Grade Plug e nem precisava né. Ah, não deu tempo de eu sair da frente. Nossa, já peguei o Poison ali, vou tomar cuidado. Aproveitar já jogar aqui pro escudo galera. Ai, consegui acertar a cabeça ainda na sorte ali. Hum, peraí que tá ficando complicado, já tô com meia vida ali. É meu Poison, anime sugando minha vida né. Peraí, vamos dar aqui na cabeça dela, vamos ver se eu consigo deixar ela tonta. É muito pouco ainda né. Não acertei o Shield Trust, mas peraí. Minha vida tá muito baixa galera. Opa, ela deu um Double Flip ali né. Aproveitar pra encher de novo. Vamos usar um Antídoto aqui. Nossa, ela tá cooperando, ficou caçando ali só os Feline né, enquanto isso. Deixou eu me curar à vontade. Toma aí nas pernas. Nossa Senhora, cansei dela de ir embora. Ah, vamos soltar mais duas Capsulas aqui. Dá um Shield Trust, nossa, perfeito. Ai, caramba, peraí. Vamos lá galera, deixa eu ver se eu consigo fazer um combo bem extensivo aqui. Toma, toma. Bater aqui, bater. Opa, nossa, Full Burst. Nossa Senhora. Caçamos aí a Hachan galera. Nossa, foi muito fácil isso. A Charge Blade, ela é uma arma muito forte né galera. Lembrando que essa Charge Blade, eu já fiz umas quests com ela, só que ela não tava muito evoluída né. Ela era uma evolução anterior a essa. Como agora, na quest aí eu consigo pegar a Dragonite Ori né, que é o que eu precisava aí pra evoluí-la um pouco mais. Eu evoluí ela pra Kaiser Blade né. E como vocês viram, ela tá muito forte né. Você carregando ali o escudo, você usando os Fills né, que no caso seriam as Capsulas aí da Charge Blade. O ataque aumenta consideravelmente né. E a gente acertou ali dois ataques mais fortes né, na Hachan né. Dois Full Burst né. Com todas as Fills. Se eu não me engano o primeiro não foi com todos né, mas mesmo assim é muito dano galera. Opa, encontramos aí o Ratalos. Aí, pode gritar. Se a gente ir aqui... Ah, vai cooperar ainda, precisa que ele ia gritar e atacar fogo. Ótimo, vamos carregar aqui então. Vamos lá. Se ele ficar parado aqui... Ah não, agora ele se moveu. Um Guard Point aqui, nessa Fireball. Guard... Não. Agora não deu certo ali o Guard Point. Opa. Beleza, já pegamos aqui... Algumas Capsulas né. Preparar aqui a Flash Bomb. O Ratalos gosta de voar bastante né. Opa, sai fora. Vamos lá, vamos atrás dele galera. Deixa eu... Ah... Eu tentei uma estratégia aqui, tentei bater nele antes dele chegar aqui perto. Não deu muito certo né, mas tudo bem. Você vai ratar a luz. Não precisa que ele olhasse para mim. Vamos tacar mais um aqui. Beleza. Deixa eu encher aqui primeiro a... Aí, beleza. Agora eu vou tentar montar. Ah, não, sai fora. Ixi, acabei caindo. Pera aí, fica parado. Certinho. Beleza, vamos lá galera. Vamos derrubar o Ratalos. E eu já vou... Já carreguei tudo aí justo para deixar... Para dar logo um Full Burnt bem na cara dele né. Que é o ataque mais forte aí. Vamos ver se eu consigo aqui. Se afastar um pouco. Ah, não me afastei muito né. Vamos ver se eu vou acertar. Tá. Acertei aí na cabeça. Vamos lá. Batei aqui próximo da região do pescoço. Que é onde ele toma mais dano. Deixa eu ver se eu consigo carregar já. Jogar com o escudo. Pode gritar. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele aqui. Voltando. Não. Não. Nossa senhora. Pera aí. Guard Point. Beleza. Pera aí galera. Toma Guard Point de novo. Guard Point. Nossa senhora. Olha o tanto de vida que tirou aí. Porque eu estava pegando fogo ali pelo golpe dele né. Tirou muita vida galera. Aí. Esperar a chance aqui para encher o HP novamente né. Depois a gente continua aí. O Ratalo está dando uma pressão. E eu apertei o botão aqui sem querer. Quase sofri ali. E eu tomo muito dano por causa de um erro besta né. Pera aí. Tentei dar um Guard Point não deu muito certo. Certo. Aí agora pegou. Lembrando galera que esse meu escudo aqui. Opa. Guard Point até no vento. Tá. Parece que ele vai mudar de mapa. Esse escudo ele é um... Esse... Essa Charge Blade né. É uma Charge Blade de impacto. E Charge Blade de impacto galera. Quando o monstro ele vem de cara batendo em você né. Se ele vem com a cabeça ali. Se eu der um Guard Point desse. Pega Stun também né. E se a gente der bastante disso daí. A gente consegue stunar o monstro com isso daí né. É muito engraçado. O monstro ele é stunado. Por ele mesmo praticamente né. Que ele vem atacar e você já vai dar aquela defesa com o Guard Point. Né. Guard Point aí galera. Que eu vou tá postando aí os tutoriais. Explicando como é que é a funcionalidade dele. Opa. Opa. Nossa. Agora eu pensei que ele ia me acertar. Cuidado aqui. Ainda bem que ele não correu. Beleza. Carreguei o Full Burst inteiro. Não sei se eu consigo usar nele de novo. Ai caramba. Tendo acertar ali o rabo dele. Peraí. Vamos ver se eu consigo. Flechear ele aqui. Beleza. Nossa. Tá amarelo ali. Deixa eu usar logo. Senão vai acabar aqui o Full Burst galera. E se o Ratalas deixar também né. Vamos lá. Vamos lá. A potência tá boa. Nossa. Beleza. Derrubamos ele. Já foi dois Full Burnts nele né galera. Que nem eu fiz com a Hatch. Ele deve tá bem fraco já né. Opa. Toma cuidado aqui galera. Vamos esconder aqui embaixo da sombra dele. Oxi. Não deu muito certo não. Sai. Nossa senhora. Tá violento. Peraí. Deixa eu tomar cuidado. Não. Nossa. Pegou o golpe dele em mim. Mano. Ainda bem que eu derrubei ele. Tinha que eu cheguei a minha vida. Ai caramba. Um concho. Sai. Sai Ratalas. Nossa. Eu tô com o Poison ali. Perdi muita vida mesmo. Esse ataque dele. Nossa. Quase que eu fui finalizado. E quase que o concho ajudou pra isso né. O concho apareceu pra mim bater. E como esses bichos tá bem agressivo galera. O concho ali. Eles vieram com tudo ali pra cima de mim. Eu acho que o Ratalas já deve tá bem próximo aí de... De ser capturado. Opa. Peraí. Deixar só a barrinha vermelha aqui. Vou jogar... É galera. Como vocês viram ele deu aquela paixada na cabeça ali. Aquilo significa que ele já está pronto pra ser capturado. Né. Então vamos subir aqui toda... Até lá em cima lá no ninho. E vamos capturar aí o Ratalas né. Vocês não viram ele mancando porque ele só virou né. E já subiu. Já voou ali rapidinho. Mas quando ele para assim. Ele abaixa a cabeça. Vira de lado assim. Né. Exatamente como ele fez ali. Significa que ele já está pronto pra ser capturado galera. Ele já tá muito fraco. Bom. Não é à toa né. Além de dois full burnesses ali. Ele tomou muito ataque ali né. Na cabeça. Nas patas e tudo mais. E essa... Charge Blade aqui. Ela é bem overpower também né. É uma Charge Blade aí. Que ela já tá pronta aí. Pra gente ir pro Hig Rank né. Que é o que a gente vai logo mais né galera. A gente já chegou aí no Hig Rank. Beleza. Opa. Pera aí. Deixa eu passar aqui o Ratalas. Com licença. Beleza. Acorda já tomando choque né. Toma aí umas bombinhas de tranquilizante aí né. Tá aí galera. Capturamos o Ratalas né. Caçamos a Hachian. Eu queria também caçar... Capturar a Hachian né. Pra ganhar bastante item. Mostrar pra vocês aí recheado né. A bag recheada de itens no final. Mas com a Hachian ali não foi necessário. Não consegui né galera. Na verdade. Eu devia ter vindo aí com o Capture Kuru né. Pra poder ver quando ela estivesse pronta ali a ser capturada né. Como eu não vim aí com a skill. Acabei dando muito dano nela. E não foi possível capturar. Vocês podem ver que veio mais itens de Hachian né. Justamente aí por eu ter o Capture Expert né. Que aumenta ali a minha recompensa. Ainda ganhei bastante minério aqui também. Que os Filadinhos pegaram. Tá aí galera. É uma quest bem rápida né. Até porque eu usei uma arma aí bem forte né. Mesmo ela sendo aí ainda de Low Rank né. Mas ela é bem no finalzinho ali do Low Rank. Lembrando que eu acredito que a próxima quest aí que a gente vai fazer. É uma quest já de High Rank né. Então já estamos chegando aí nos monstros diferentes também né. Nos monstros diferentes e mais brutos aí né galera da série. O Caravaneiro tem alguma coisa pra falar aqui. Vamos ver o que ele tem a falar. Hum... Ah, ele tá falando que o festival vai começar né galera. Que festival é esse? Eu duvido que vocês consigam fazer essas quests né. Ah, ele tá tipo desconfiando dos Hunters. Eu quero ver quem consegue. Quero ver quem consegue. Esse ano é o primeiro ano do festival né. Valhobar vai trazer os mais talentosos Hunters de todo o mundo né. E qual... Pra que que eles vieram né. Pra conquistar um dinheiro extra né. Um dinheiro extra da própria guilda né. E honestamente Cavaleiros né. Ah, beleza. Ela falou que eles mal esperam aí pra ver né. Que tipo de Hunters que vão chegar aí galera. A primeira quest avançada do festival. Order of Magnitude. Não sei de que quest que é né. Será que você consegue? Ah, parece que você quer tentar todas elas né garoto. Eu entendi. Bom galera, parece que tem uma nova quest ali né. Deixa eu falar aqui com essa moça aqui. Que foi ela que me passou a quest. Ah, eu pensei que você fosse dizer não ao último pedido né. Ah, beleza. Mas ela falou. Mas agora o grande evento aí de Valhobar começou né. Pra ser honesta. Eu quero ficar um pouquinho mais por aqui né. Lembrando que essa foi a moça que pediu ali pra gente caçar a Hatcha e o Ratalos. Porque ela não tava conseguindo sair da vila né. Ela falou. Minha casa não vai a lugar nenhum né. Ela não mora aqui em Valhobar. E ela queria sair da vila. Mas agora ela quer ficar pra ver esse festival né galera. Bom, no próximo episódio galera. A gente vê aí que festival é esse né. De Valhobar. Que foi organizado aí pela guilda né. Que vai juntar aí muitos Hunters aí né. Vamos ver aí no próximo episódio então né galera. Deixem aí o seu like galera. Se inscrevam no canal caso queiram acompanhar essa série e outras. Nos vemos no próximo episódio. Falou. Fui. E aí E aí Obrigado.